Música que nos ajudam com a matéria relacionada com a minha área. E também nos ajudamos com a Zyemen a promover e aumentar a luta com o conhecimento da área de saúde que nos ajudam com os estudantes. E também nos votos de parabéns para o Zyemen, para o aniversário da Ritunia. Parabéns! Parabéns! Zyemen, Lourdes e Morba, Mundo!